Aproveitando o clima do final de ano, a Mercedes-Benz lança um vídeo super bacana para os caminhoneiros e você confere agora com exclusividade no Bahia Motor. Só você, caminhoneiro, que leva o país pra frente, do sol nascente ao poente, e faz do mundo o seu roteiro. Só você, caminhoneiro, que faz da estrada sua casa e carrega a saudade no peito feito brasa por esse caminho inteiro. Só você, caminhoneiro, encara qualquer estação que é gigante no coração e tem alma de guerreiro. Só você, caminhoneiro, que batalha do começo ao fim é capaz de algo tão grandioso assim, sempre junto dos seus companheiros. Só você, caminhoneiro. Céu, caminhoneiro, que vai se divertir? Céu, caminhoneiro, que vai se divertir? Legenda Adriana Zanotto